Boa tarde, secretário de promoção e projetos especiais. Boa tarde, nosso querido prefeito Zé Bonifácio. Cumprimentando o prefeito aí, todos os secretários, subsecretários, servidores da Prefeitura de Cabo Frio, a imprensa local, muito obrigado aqui pela cobertura desse evento. Agradecer também aos empresários e empreendedores do município de Cabo Frio, através da nossa presidente aqui do Convêncio Beru, Maria Inês, que está nos ajudando muito nesse projeto aqui em Cabo Frio. Bom, a ideia agora é um dispositivo de abertura com uma fala, uma saudação. Nós vamos ter aqui alguns painéis de 15 a 20 minutos. E a gente termina aí a nossa tarde e noite com um show maravilhoso da nossa querida Jô Borges. Quem puder ficar até o final, fiquem. Vocês vão adorar, é um show de samba, MPB, muita coisa animada. E essa animação que Maricá quer contagiar o município aqui de Cabo Frio e toda a região. Agradecer muito, prefeito. Quando eu estive aqui, a pedido do prefeito Fabiano, sua equipe me recebeu muito bem na prefeitura. Estive com a Catiúrsa aqui, a nossa secretária de turismo. E assim, a gente chega no município, tem que pedir autorização, naturalmente, fazer todo o trabalho de interlocução. Mas saímos daqui já com o convite para que Cabo Frio faça esse trabalho de retorno no município de Maricá. Lá vamos preparar todo um ambiente para recebê-los aqui e aprender muito com o trabalho que Cabo Frio tem na área de turismo. Cabo Frio é um case, é um destino classificação A no Ministério. Tem muita coisa para ensinar e eu aprendi muita coisa aqui. E o que eu aprendi aqui um pouquinho também estou conseguindo colocar lá com o prefeito Fabiano Orta. Então, muito obrigado a todos vocês. Vamos ter uma tarde muito bacana, depois conhecer os nossos projetos. Nossa vermelhinha que está lá, uma degustação de alguns produtos de Maricá. Muito obrigado a todos vocês aí. E tem um sorteio aí, saem aí no finalzinho, nós temos um sorteiozinho aí no final. É o famoso sorteio, não é, Zé Alexandre? Muito obrigado, Zé Alexandre.